Se alguém passar na rua deste bar E ver bebendo não vai comentar Peço que entenda porque estou sofrendo Se eu não beber eu não vou suportar Não me critique, converse comigo Estou precisando é de um outro amigo Conta pra ela que eu tô sufocado Que a minha vida está correndo perigo Estou arrasado, chorando largado A paixão não passa Tô apaixonado, tô abrindo o jogo Mesmo assim que for Estou te pedindo Seu amor de novo Quero na boca o gosto do seu beijo Na cama um pouco cheio de desejos Até parece alucinação Tem tudo que olho é você que vejo Já não suporto mais a solidão Se for preciso te peço perdão Tenho certeza vou tocar no fundo Do ponto fraco do seu coração Estou arrasado, chorando largado A paixão não passa Tô apaixonado, tô abrindo o jogo Mesmo assim de fogo Estou te pedindo Seu amor de novo Estou arrasado, chorando largado A paixão não passa Tô apaixonado, tô abrindo o jogo Mesmo assim de fogo Mesmo assim de fogo Estou te pedindo Seu amor de novo Estou te pedindo